Gente, neste mês de agosto, em que se discute várias ações voltadas para o combate à violência contra a mulher, a vereadora Evalda Reis apresentou uma indicação na sessão de ontem da Câmara de Vereadores para a implantação da Procuradoria da Mulher. Eu conversei com ela e ela falou o porquê desta solicitação. Olha, a ideia foi como eu disse ali na plenária. Eu fico muito satisfeita de ter um diálogo com a nossa senadora Simone Tebbit. Nesse diálogo, nós conversando sobre políticas públicas, ela citou essa procuradoria. Eu falei, nossa, deve ser algo muito bacana, muito importante para as nossas mulheres, né? Algo diferente dentro da Casa de Leis. Então, o projeto me encantou e eu apresentei para o nosso presidente, o doutor Cassiano Maia, que chamou também o administrativo e foi muito bem aceito pela visibilidade e amplitude do projeto da Procuradoria da Mulher, que será instalado nesta Casa de Leis. E qual que é a finalidade da Procuradoria na prática? Vai funcionar como? A finalidade do projeto, ele é mais uma porta de entrada para atendimento à mulher. As políticas, nós como vereadoras, vereadoras desta Casa, terá uma oportunidade maior para buscar a política pública, ter mais visibilidade dentro da política pública e, através dessa política, atender a necessidade e os anseios das mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município. É exclusiva para isso, para mulheres vítimas de violência? É exclusiva para nossas mulheres vítimas de violência doméstica, que hoje é muito grande ainda dentro do município. Nós precisamos, Ana Cristina, se não acabar com esse mal, mas diminuir drasticamente essa situação, esta violência que as nossas mulheres sofrem no seu dia a dia. Esse é um mês, inclusive, dedicado para ações, né? Agosto Lilás, voltado justamente para isso e vem no mês importante. Sim, o projeto vem no mês importante. É bastante importante ressaltar o trabalho que esta Casa de Leis está fazendo, junto com as vereadoras desta Casa. Eu já estive na Secretaria de Educação, levando essas informações, o simbólico Laço Lilás, estive na ABB, ali falando com as atletas, né? Durante o treino, e foi muito bem aceito, pararam para ouvir a nossa fala com relação e aderir a esta campanha do Agosto Lilás, que é a campanha de enfrentamento à violência doméstica. Obrigada. Muito obrigada.